TV Artilheiro Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada também, professor. Parabéns pela vitória. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. Boa noite, Voivoda. Anderson Azevedo, do Futebolês. Vitória importantíssima que tira o time da zona de rebaixamento. Recolocam na 15ª posição e agora Fortaleza com 100% de aproveitamento dentro do 2º turno do Campeonato Brasileiro. Essas duas semanas que você teve livres, tanto para descansar o elenco como também para trabalhar, foram fundamentais nessa conquista e, em especial, nessa vitória de hoje? Olá, boa noite. O primeiro é... O parabenizar a cada um de os jogadores. Eu me sinto muito feliz e tudo isso é obrigado a eles. Em quanto à vitória de hoje e a semana de trabalho, é verdade, é a segunda semana completa que tivemos para trabalhar. Os jogadores fizeram um jogo inteligente, eles se prepararam uma partida durante a semana. Mas, em estes jogos também intervenen os jogos de inteligência, os jogos físicos. E acho que o Fortaleza fez uma partida onde fez um grande jogo. O jogo conseguiu um jogo, conseguiu um gol, teve finalizações, controlou o jogo quando não teve a bola. Estive sempre bem posicionado, não sofreu grandes ocasiões de rival. Então, sigo, como sempre, em momentos ruins, acreditava neste time e continuo do mesmo jeito, acreditando, porque eles trabalham no dia a dia e me demuestran no dia a dia que vão continuar lutando para que o Fortaleza continue crescendo. Boa noite, boa noite. Parabéns pela vitória. Charles Gaspares para a SFM. O Fortaleza está há quatro jogos sem tomar gols. Realmente, o sistema defensivo vem funcionando, principalmente porque a turma lá da frente também vem fazendo aquela situação tática. Agora, meu questionamento, Juan Pablo, é com relação... Você não gosta muito, a gente está citando um jogador só, mas a torcida estava com tanta saudade do Tinga e parece que o Bridges, Emmanuel Bridges, de fato, vem fazendo com que essa saudade diminua, porque ele vem jogando ali, vem cumprindo seu papel, o taticamente, muito bem. Eu queria que você, especificamente, falasse do Bridges, exatamente esse desempenho dele, inclusive, estreando, marcando gols. Bom, enquanto a primeira pergunta, o estadística se marca nisso, não, que não temos recebido goles e isso é bom. Sempre estar forte defensivamente ajuda a todo o chimi. E o compromisso defensivo não é somente de linha defensiva, mas de todo o chimi. Para isso trabalhamos. É verdade, não gosto de falar somente de um jogador, mas os jogadores que vinham nessa janela, um é o de Manuel Brite, ele encalhou rapidamente no grupo, e, bom, está fazendo uma boa tarefa, como jogadores que estão incorporando agora, como Sasha, em este caso, utilizamos a Galardo, hoje utilizamos a Fabricio. Está Otero também, que está fazendo bons treinos, e com todos os demais, o Luan também, temos que integrar rapidamente ao grupo e continuar trabalhando como um chimi, e não somente em nomes pessoais, mas como um verdadeiro equipe. Bem? Boa noite, professor Priscila Moreira, do Razão Tricolor. Parabéns pela vitória. Virando um pouquinho a chave do brasileiro, vocês têm um confronto importante contra o Fluminense na quarta-feira pela Copa do Brasil. Pouco tempo para se preparar, mas como é que vai ser isso? Vocês já vão viajar. Mas como virá essa chave do brasileiro, que vem de algumas vitórias, e ir para enfrentar o Fluminense, sabendo que o placar ainda é bem reversível? Sim, temos um jogo na quarta. É verdade que estamos com um placar de um zero, ou diferença de um gol, mas vamos preparar o partido a partir de amanhã. Temos o elenco para mentalizar e fazer um jogo que o signifique muita competitividade no Rio de Janeiro, e buscar, como sempre, uma classificação. Vai ser o difícil, isso está muito claro, mas eu confio e não o elenco, porque eles, em momentos importantes, sempre respondem. Mas não deixo de dizer que é um partido que está aberto, o placar está aberto ainda. Boa noite, Juan Pablo Roivolda, parabéns pela vitória, em cima do maior rival na equipe do Ceará, e quebra um pequeno tabu que tinha. Mas você é muito verdadeiro conosco aqui, você nunca, sempre foi verdadeiro. A pergunta é a seguinte, Fortaleza abriu a porta da zona de relaxamento, deixou a zona, mas amanhã fecha uma janela de transferência. Vem contratação ainda para o Fortaleza? Fortaleza anuncia jogador? Anunciou Pedro Rocha. Além do Pedro Rocha, vem algum jogador até amanhã, Juan Pablo Rocha? Bom, a diretoria e os IFECs estão trabalhando ainda até o último momento para poder ver opções, incorporar se faz ou falta algum jogador que possa ajudar o time. Ainda a janela não fechou, e a diretoria, volta a repetir, está trabalhando para para ver se é o possível alguma incorporação mais. Na minha cabeça, também sou sincero, estava somente posta nesses últimos dias, no partido de hoje. Oi, Voda. Boa noite. Boa noite. O torcedor começou o campeonato lá no primeiro turno, muito preocupado com a sequência negativa de resultados, agora é exatamente o inverso, já foi falado aqui sobre os 100% nesse segundo turno, quatro jogos sem derrota, e sendo uma dessas vitórias, das três seguidas, num clássico que tem um peso diferente. A gente já viu aqui, tanto o Fortaleza quanto o Ceará, após um clássico de vitória ou de derrota, tomarem caminhos completamente diferentes no campeonato. Como é que fica a questão da confiança para essa sequência? Porque ainda tem muito campeonato pela frente, ainda tem muitos jogos difíceis, a situação ainda é delicada, mas é o melhor momento do time no campeonato, após um clássico. Então, o que isso mexe na confiança de vocês? Bom, o primeiro que temos que fazer é, nossa mentalidade tem que continuar, que estamos em uma situação que é complicada, e para isso temos que acreditar, trabalhar com muita humildade, temos conseguido dar um passo, mas somente estamos começando a caminhar e, como você falou, estamos em uma situação que não podemos ou dar por isso nada, entende? Tem que continuar do mesmo jeito que estas três rodadas, agora pensar em Copa Brasil e depois continuar com Brasileirao, é trabalho, é humildade, é acreditar e trabalhar todos juntos. Necesitamos do torcedor, hoje tivemos um grande apoio dos torcedores, necessitamos da exigência do dia a dia, necessitamos que os jogadores continuem deste jeito, todos juntos, trabalhando por o bem do clube. Boa noite, Voivoda, Pedro Pinheiro da Band, você já falou aí da confiança também que sai depois de vencer um clássico, mas pela primeira vez no campeonato, nessa temporada de 2022, o Fortaleza sai da zona de rebaixamento, isso dá um alívio maior para você e para os seus jogadores? Bom, é bom, você olha a tabela também e faz muito tempo que estávamos na zona de rebaixamento, agora ou saímos, mas estamos em uma situação que temos que estar muito alerta e lembrar o que fizemos para continuar, o que fizemos nesses últimos partidos para sair da zona de rebaixamento, trabalhando, acreditar, não falar muito e trabalhando o dia a dia, e quando chega o momento, fazer nosso melhor jogo, com inteligência, muitas vezes controlando jogo com bola, outras vezes controlando jogo com bom posicionamento, e aproveitando espacios, como aconteceu hoje, ou como aconteceu também quando ficamos com um homem menos, ou domingo passado, é continuar acreditando, trabalhando, ou confiando em nosso time, com o apoio de todos, de todos os que queremos a Fortaleza, é trabalhar sempre juntos, e desse jeito vamos continuar crescendo. Boivuda, queria que você pudesse falar um pouquinho do sentimento, da relação junto ao torcedor, aquele torcedor que não deixou de acreditar em nenhum momento, novamente hoje, encheu a sua parte disponível da Arena Castelão, e o quanto é especial dá para esse torcedor leonino uma vitória num Clássico Rei, num domingo, Dia dos Pais, eu sei que o Dia dos Pais da Argentina já passou e tal, mas o quanto é especial, bacana, até muitos pais com crianças felizes da vida com resultado positivo hoje. Bom, eu compreendo sempre o torcedor, o torcedor tem muita paixão, mas em uma cidade como esta, que há dois times muito grandes, eu compreendo também quando ele, quando o time o perdia, e muitas vezes eu falava muitas vezes aqui, o time jogou bem, e até mesmo você falava, o time joga bem, mas não consegue o resultado, e aconteceu muitas vezes isso, e muitos torcedores estavam chateados com isso, mas eles acreditavam em Chimi. Outros partidos não jogamos bem, e em esses partidos eles exigiram, mas isso é o futebol, é futebol brasileiro, é futebol que que tem a paixão sempre, e, 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 é nosso trabalho, mas também, nosso espírito é continuar crescendo, e, neste caso, necessitamos, volta a repetir, de estar juntos. Sim, em estes momentos, a alegria de torcedores é muito grande, a nossa também, mas a partir de amanhã, a exigência volta a estar, e nosso trabalho continuará do mesmo jeito. Oi, Voda, boa noite, Carlos da TV Cidade. pegando esse gancho do Catribe, você falou aí do torcedor, desse apoio do torcedor que continua até hoje, e aí, com esse trabalho, veio essa sequência de vitórias no segundo turno. Mas eu queria que você falasse também dessa confiança da diretoria, porque, assim, no futebol brasileiro existe a cultura que, quando o time engata uma sequência muito grande de resultados, se demite o treinador. No Fortaleza, não. A diretoria manteve o Voivoda, manteve a comissão técnica, e aí conseguiu dar a resposta quando se esperava realmente que era nessa virada de turno. Fala um pouco dessa relação e como você engata os próximos trabalhos. a relação com a diretoria, com o CIFEC, com toda a comissão técnica, com toda a gente que trabalha em PC, é trabalhar juntos nisso. Eu compreendo não é minha hierarquia, senão na posição que estou, mas as minhas decisões sempre são muito consultadas. As minhas decisões, primeiro, com a comissão técnica, estou muito perto do CIFEC, muito perto do dia-a-dia com a diretoria, com o caso de Marcelo, de Marcelo, Alex, o Papelim, Daniel, Julio, estamos muito perto do dia-a-dia. Então, eles, também, eu olho o trabalho deles, eles estão todo dia também olhando o nosso trabalho, e é nesse momento onde a confiança está muito forte, nos momentos que necessitamos estar muito unidos, é o que aconteceu nesses momentos. Eu lembro de momentos que são complicados, e nesse momento tivemos muitas conversas, intercambiamos opiniões, eu sou uma pessoa muito aberta a isso, mas depois tenho minha obrigação, porque é meu trabalho, de tomar decisões, mas escuto, e sou uma pessoa que vou continuar trabalhando no dia-a-dia. Isto é um processo, muitas vezes, não muitas vezes, é um processo, e os resultados avalan ou não, avalidan ou não o processo, mas a fortaleza continua nesta linha, e tem que acreditar no trabalho de todo o time. Professor, eu queria ouvir a sua avaliação sobre o Fernando Miguel, que depois que voltou a ser titulado em Fortaleza, não tomou nenhum gol no campeonato brasileiro. Então, qual a importância do goleiro Fernando Miguel para a gente chegar nos resultados de hoje? Bom, eu também, o meu foco está em todo o trabalho defensivo, eu acho que o trabalho defensivo é de todo o time, e o goleiro é uma posição particular, todos os goleiros estamos incorporados ao Luan também, o que eu conheço a Fernando Miguel, a Boe, a Kennedy, ele trabalha no dia a dia, e eu tenho que escolher, em este momento o Fernando é o escolhido por mim, e ele tem a confiança, não somente minha, se não tem a confiança dos outros três goleiros, e isso é, para mim, importante também. Boevoda, você falou um pouquinho sobre a procura, a busca dos novos reforços, sobre que o Fortaleza está buscando o jogador de meio campo, e aí eu te pergunto, qual a situação hoje do Felipe, por exemplo, que era um jogador que ia ser negociado, acabou falhando a negociação, um jogador que está treinando a parte, como é que está essa avaliação? É um jogador que hoje não faz parte dos planos do Fortaleza? Não, esta semana não eu tenho informação, mas a única informação que talvez se voltasse a abrir essa possibilidade de que ele tenha uma negociação com o futebol do exterior, essa informação, ou a partir de amanhã, talvez se tenha outra informação sobre ele. mas ele saiu do time por uma possibilidade para ir ao futebol exterior, depois o travou e até aí ficou a informação que eu tinha. Finalizamos a entrevista coletiva com o técnico João Pablo Veivolda. Professor, boa noite, bom descanso e obrigada também. Até logo. Obrigado. Até logo. Até logo. TV Artilheiro Tchau. Tchau.